Hi students, good afternoon! Tudo bom com vocês? Espero que sim! E vamos para a nossa aula de hoje? Então é o seguinte, hoje a gente vai da página 91, da página 91, deixa eu te dar uma olhada aqui mesmo, a 96. Então, 91, 91, 2, 96, até a 96, certo? Então vamos lá! Eu vou minimizar aqui, tá bom? Para que vocês consigam aí acompanhar a aulinha, que já começa da seguinte maneira, né? Temos uma pergunta aí, né? A gente vai ter o listen, aqui é o weather, né? Em relação ao tempo, tá? Temperatura, não o tempo de hora, mas tempo relacionado à temperatura, né? E temos aqui, ó, in your opinion, what is the best place to travel on vacation? Na sua opinião, qual é o melhor lugar para viajar nas férias? Sei que vocês podem responder em português, tá? É bem pessoal, tá? Mas você também pode colocar em inglês da seguinte forma, I think the best place to travel on vacation is to the beach, pra praia, ou... Enfim, gente, eu acho que é bem pessoal, né? Vocês têm os lugares que vocês gostariam de ir, ou que vocês já foram e gostariam de repetir o passeio, né? Então, você coloca aí, é bem pessoal, tá certo? Aí a gente vem pra 5, essa 5, ela é um listening, é um texto, que eu vou ler junto com vocês, eu vou até procurar o texto aqui, ó, aqui no material da teacher. Eu vou abrir aqui rapidinho, e aí eu compartilho com vocês, tá certo? Então, eu vou para de compartilhar aqui, ó, em cima da tela. Mas vamos lá, pronto, não, não é este, não. Olha aí, eu compartilhando errado, tem que compartilhar o maior. Cadê o maior? Achei, vamos lá. Agora sim. Temos aí uma conversa entre a Dandara e o Billy Boy, tá? E vamos acompanhar, a teacher lei, vocês acompanham, depois ela vem explicando como é que é esse texto. Então, Dandara pergunta pro Billy Boy pra onde ele vai nas férias. Ele diz que irá ao Disney World, né? Ela, que legal, com quem você vai? Eu vou com a minha família. E quando você irá? No dia 1º de agosto. Ela deseja uma boa viagem, e ele agradece, né? Ele diz lá, thanks. Ok, aí agora a gente volta pro nosso livro. Eu vou aqui procurar aqui. Gente, esse negócio de compartilhar ali, compartilhar com lá, achei. Pronto, voltamos. Então, vocês vão marcar aí a alternativa, né? De acordo com o que nós acabamos de ler. Hoje, eu vou fazer essas atividades com vocês. Quando for na próxima aula, a teacher vai explicar, tá? Quando for na próxima aula, a teacher vem com a correção, certo? E vocês tiram todas as dúvidas, e aí a gente dá continuidade também ao nosso livrinho, tá bom? A gente pode até fazer uma aulinha um pouquinho maior, não tem problema, né? Faz correção e depois a continuidade ao livro. Hoje eu quero que vocês pratiquem, certo? Então, let's go. A letra A diz o seguinte. Temos um espaço. He's going to travel next vacation. Então, quem irá viajar de acordo com o texto que a gente viu? É o Billy Boy, A.B., o Fritz ou Matt? Ele vai pra qual lugar aí? Disney World, London, Miami ou New York? He's going with his. Ele está indo com quem? Com a family, father, friends ou mother? Aqui nós temos o Listen and Stick, tá? Que vocês vão retirar aí os adesivos finalzinho, lá no finalzinho, tá bom? Do livro. Que são os adesivos, são os últimos, né? Da lição 6. Temos aí, é um tempo chuvoso, ensolarado, com neve, tá? O que está ventando. E a teacher vai ler com vocês e vocês vão colar no lugar certo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler dessa vez, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Prontinho, achei. Achei aqui. Temos o Matt, o Matt, não, desculpa, o Echo Boy. E nós temos aí a Dandara. Eu vou ler primeiro, e aí vocês vão prestar atenção, tá? Hello, who is speaking? A, B, speaking. Hi, A, B. This is Dandara. Hi, where are you? I am, a Dandara responde, ó. I am in London. And you? Aí o A, B, responde. I am em São Joaquim, Santa Catarina. Então, a gente sabe que a Dandara está em Londres, e o A, B está em São Joaquim, em Santa Catarina. How is the weather? Como está o tempo? A Dandara pergunta pro Ebi. It's very cold and windy. It's almost snowing. It's cloud today. And how is the weather in London? It's very hot, sunny, but it rains sometimes. Have a nice trip. You too, bye. Então, ficou da seguinte maneira, ó. Bom, o Ebi está em Santa Catarina e a Dandara está em Londres. A gente pensa, nossa, Londres deve estar muito frio. Pelo contrário, em São Joaquim, lá em Santa Catarina, está bastante frio. E em Londres está ensolarado, está quentinho, certo? Então, vocês vão colar os adesivos do tempo. Que está frio, né? Que está ventando, está ventoso, está nublado e nevando, aqui no Ebi. Lá em Londres, onde a Dandara está, você vai colar os adesivos. Do tempo que está quente, né? Ensolarado e com chuva, chuvoso. Tá bom? Então, tentem fazer aí que depois a gente vai com a correção. Reading. Agora nós temos a leitura na página 92. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para me certificar. Quinto ano, é, até 96. Ok. Então, aqui agora, tá? Temos o Read in Ensure. Temos aqui o texto. Que se você prestar atenção, nós temos hoje à noite, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então, ó. Tonight, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. E aí a gente tem como é que vai estar esse tempo aí, lá em New York, né? Como vai estar? Aqui tá, ó, a noite, tá com um pouquinho, tem a lua com um pouquinho de nuvem, está 22 graus, tá certo? A mínima que vai fazer é de 13. Mostly cloudy, bastante nublado. Na quarta estará nublado, com clima de 18 e 16, a mínima é de 16. Na quinta, mostly cloudy, vai estar bastante nublado, porém vai ter um solzinho, bem discreto, né? Bem tímido. E aqui a temperatura. Na sexta vai estar rain, thudder and windy, né? Que vai estar chuvoso, vai ter, no caso, raios, né? Trovões. E vai estar ventando, tá bom? E aqui, no sábado, vai estar mostly sunny, vai ter um pouquinho de nuvem, porém vai ter sol, tá certo? Você vê que aqui tem mais nuvem, aqui tem um pouquinho menos de nuvem. E o solzinho também bem discreto. Então, vamos lá. E aqui do lado, sempre as temperaturas, né? O que está maior, né? É o grau que está fazendo. Se tiver de menorzinho aqui, é, no caso, a mínima que vai fazer, tá certo? Então, this text is about... Esse texto é sobre o quê? Cinema, sports, theaters, or weather forecast, né? Or weather forecast, né? Que é sobre o quê aí mesmo? It is in London, Miami, New York, or Rio de Janeiro. Então, procura aqui no texto em qual local é. How is the weather on May 13? Quando vai estar? Como vai estar o tempo? Lá em maio, no dia 13. Então, no dia 13, a gente está aqui, ó. Tá? É o mês de maio, ó. Dia 13. Então, como é que vai estar esse tempo, ó? How is the weather on May 14? E, no dia 14 de maio, vai estar como? Como vai estar, né? Aí, no dia 15, né? Olha, presta atenção, ó. Dia 15, cada dia 15, ó. Tá vendo? Dia 16. E o dia... Is it cloudy or sunny on May 15? Vai estar... Você vai escrever aí como é que vai estar. Vai estar cloudy, com nuvem, ou vai estar ensolarado no dia 15? Como vai estar o tempo no dia 17 de maio? Tá bom? Talk to a friend. Aqui é só prática de vocabulário. How is the weather today? Como está o tempo hoje? How is the weather today? It is sunny. Está ensolarado. Então, no nosso caso, a gente pode dizer também. How is the weather today? Como é que está o tempo hoje? It is sunny. Está ensolarado, né? Observe and write. Aqui você vai fazer, no caso, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dias você vai observar. Então, você vai colocar o dia aqui, digamos, June. Vamos começar de amanhã, por exemplo. June 23. Como é que vai estar o tempo e a temperatura. Então, você vai marcar o dia, o tempo, como é que vai estar ensolarado, chuvoso, com nuvem e a temperatura que vai estar fazendo. O celular de vocês, ele já ajuda também, né? O celular dele já mostra como vai ser o clima, né? Já dá uma previsão aí pra vocês. Questão número 10, homework. Match the illustration to the appropriate work. Ligue as instruções, as palavras. Nós temos o tempo como ele está aqui, ó. One, two, three, four, five. E vocês vão encaixar esses números aqui no lugar correto. Rainy, cloudy, sunny and hot, snowy and cold e windy. Então, rainy, chuvoso, cloudy com nuvem, né? Nublado. Sunny and hot, ensolarado e quente. Snowy and cold, com neve e frio. E windy, é com vento, né? Ventoso, assim, vamos dizer assim. Filmes I like, né? Filmes que eu gosto. Do you like to go to the movies? Você gosta de ir ao cinema? Yes or no? Então, coloquem aí. Listen and answer. Agora, a gente tem um listening aí também, que eu vou até abrir aqui no meu. Eu vou fazer a leitura, tá certo? E vocês vão prestar atenção. E aí, a gente vai marcar a opção correta. Eu vou ler e depois eu explico pra vocês, tá bom? Eu só quero que vocês prestem atenção. Ou melhor, deixa eu ver se eu fechei aqui, gente. Deixa eu ver, se eu não fechei, a gente lê junto. Eu acho que tá legal, porque vocês acompanham, no fim das contas, né? A leitura. Eu acho que é importante vocês acompanharem a leitura. Deixa eu tentar abrir aqui, ó. 54, 55, certo? Deixa eu abrir. Ai, consegui abrir. Vou dar um zoom aqui, ó. Bem legal, porque aí vocês conseguem acompanhar a leitura. Stop share. Aí eu venho aqui, compartilho com vocês. Deixa eu ver se eu acho, né, gente? Que não tá... Não foi aqui compartilhar. Agora sim. Então, vocês vão ler o texto junto comigo, pra tentar fazer a questão aí, tá? A conversa é entre a Violeta e a Dandara, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Hi, Dandara, Violeta speaking. Hi, what are you doing? I am watching TV. Let's go to the movies. Good idea. Let's see Muppets Most Wanted. I don't like Muppets. I like to see a film about animals. I love them. So, let's see Rio, too. I saw it last week. Let's see Island of Lemursk, Madoga's Car. Oh, that's ok for me. Então, a Dandara, né, no caso a Violeta, chama a Dandara pra ver um filme. E aí ela pergunta, né, o que é que ela está fazendo? A Violeta pergunta o que é que ela está fazendo. Ela diz que ela está assistindo TV. E ela diz, vamos ao cinema? Ela, boa ideia. Vamos ver os Muppets. Ela, ah, eu não gosto dos Muppets, não. Eu gostaria de ver um filme sobre animais. Adoro eles. Aí ela, vamos ver Rio 2. Aí ela, ah, eu vi semana passada. Vamos ver a ilha dos Lemurs, né, Madagascar? Aí ela, ok pra mim. Aí eu paro de compartilhar aqui e volto com o livrinho de vocês. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Não, aparece. Eu tenho que clicar no livro pra que possa aparecer, né, gente? Vocês só olham na minha cara aí. Não apareceu ainda. Pera lá. Eu tenho que deixar no livro, aberto. Aí eu venho aqui agora compartilhar. E agora vai. Pronto. Voltou. Então, quem era que estava falando? A Violet? A Lady Wisdom? Ou a Dandara? Quem estava falando aí? As duas estavam conversando. Mas quem começou a falar? Quem começou? No caso aí, não vou nem dizer quem começou a falar. Quem era das duas que estavam conversando aí? Vai sobrar uma pessoa aí. Já dê a resposta. Where are they going? Pra qual desses lugares elas vão? Aí aqui, vamos até a 96, até aqui, ó. Então, which film are they going to see? Qual é o filme que elas irão ver? Qual desses três aqui? Então, eu vou deixar vocês aí, no caso, praticando. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo. Eu vou deixar vocês praticando. Marquem aí as alternativas. Quando for na aula que vem, a teacher vem com a correção, tá? Então, boa aula, gente. Boa semana, né? Bom início de semana aí. E a gente se vê na próxima aula. See you. Bye.